Olha, uma hora e vinte e quatro minutos, sua mulher foi assassinada. Aqui no estado, mais uma, Maria Anusca, 45 anos, ela foi morta com copos de faca na própria casa, na cidade de Picuí. A polícia agiu rápido e prendeu, prendeu o suspeito pelo crime. Sabrina Barbosa, aqui na tela comigo, Sabrina. Uma mulher de 45 anos foi assassinada a facadas na cidade de Picuí, mais precisamente no bairro São José. Isso aconteceu dentro da casa dela, mais precisamente na área do quarto. Segundo a própria polícia, a vítima se trata de Maria Anusca Macedo, ela tem apenas 45 anos. Inclusive, quem achou o corpo dela foi o próprio filho ao chegar em casa ontem, domingo, e encontrou a mãe já morta no chão, no interior do quarto dela. Na madrugada do domingo, 24 de setembro, ocorreu um crime de homicídio na cidade de Picuí, que vitimou a senhora Maria Anusca de Macedo Rocha, de 45 anos. A vítima foi atingida por golpes de arma branca, fato ocorrido no interior de sua residência. Desde o registro do fato, na manhã de domingo, dirigências investigativas foram realizadas, resultando na prisão de um dos autores. Agora, o caso passa a ser investigado pelo núcleo de homicídios da seccional de Picuí, visando o total esclarecimento do fato, bem como a identificação e prisão de demais envolvidos. Pois é, parabéns, né? Parabéns aos policiais civis que prenderam o cara. Agora eu tenho que explicar, né? Tem mais de um participante desse crime, cara.